É bucetada Pucetada no menor Pucetada no menor Pucetinha piscar Piscar, piscar Piscar, piscar Pucetinha piscar As novinhas da VK Piscar, da VK Piscar, da VK Piscar, piscar Pucetinha piscar Piscar, piscar Piscar, piscar Piscar, piscar Piscar, piscar As novinhas da VK Tarradicinha piscar Piscar Piscar, piscar Piscar, piscar Piscar, piscar Piscar, piscar Vai bretinha, vai bretinha Ai, ai, vai mexezinho Enxistada minha irmã É a bucetada, é a bucetada Bucetada, bucetada no menor Bucetada, bucetada Bucetada, taradicinha, taradicinha No menor Bucetinha, bucetinha Bucetinha, bucetinha As novinha da VK Bucetinha, bucetinha Bucetinha, bucetinha Bucetinha, bucetinha A novinha da VK Taradicinha, bucetinha Bucetinha, bucetinha Bucetinha, bucetinha Incertada no meu amor Incertada no meu amor